Olá, boa tarde. Aqui é o Reverendo Hélio, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, gravando uma mensagem especial para as famílias da Igreja Presbiteriana do Brasil nesse mês de maio, que é o mês do lar. Nós acabamos de comemorar o Dia das Mães, e nesse mês do lar é muito comum nas igrejas ouvirmos palestras a respeito das mães, da vida familiar, dos encontros de casais, mas raramente vemos alguma mensagem específica para esse mês relacionada aos pais e seus filhos, aos pais maridos e seus filhos, filhos ou filhas dentro do lar. Eu estou gravando essa mensagem a pedido do seminarista Weber, que trabalha na Igreja Presbiteriana de Itapajipe, Minas Gerais, que me pediu carinhosamente para fazer uma transmissão para os trabalhos e para as mensagens que estão sendo passadas a essa igreja lá nas nossas Minas Gerais. Eu gostaria então de falar sobre alguns pais e alguns filhos e algumas filhas do Antigo e do Novo Testamento para nós refletirmos brevemente sobre este mês do lar. Antes, porém, eu quero fazer uma oração. Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha nos abençoar nessa meditação e que ela seja útil e abençoadora para os irmãos de Itapajipe, Minas Gerais, mas também para todos aqueles que oportunamente puderem visualizar esse vídeo. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos de relacionamento pais e filhos nas Escrituras, é preciso ficar bem claro para nós que construir relacionamentos com os pais não é responsabilidade só dos pais, mas também dos filhos. A palavra de Deus fala que os filhos devem honrar seus pais e suas mães, assim como os pais devem cuidar dos seus filhos e não educá-los de tal forma dura, ríspida, que eles fiquem desanimados. No entanto, nós vivemos numa época que parece que os filhos têm muito mais prioridade no que diz respeito à vida familiar do que os próprios pais. E esse é um engano e vai contra as Escrituras, porque o centro da vida familiar não são os filhos. O centro da vida familiar é o relacionamento do marido e da esposa e o relacionamento dos filhos com o casal logo a seguir. Então nós vemos na história das Escrituras vários relacionamentos entre pais e filhos que não tiveram uma boa construção na caminhada familiar e que por isso trouxeram muitos problemas para os seus pais e também para os seus filhos. Deixa eu mostrar alguns exemplos para os irmãos. Primeiro deles, eu gostaria de falar um pouco sobre Jacó e os seus filhos. Essa história está narrada principalmente lá em Gênesis capítulo 37, versículo 42 a 45, quando fala da formação da família de Jacó. Jacó teve um casamento muito complicado porque ele se apaixonou por Raquel e teve que se casar primeiro com Lia e no final das contas ele tinha duas esposas que além de serem irmãs eram rivais pelo amor do mesmo homem que era Jacó. E ele teve de construir a sua vida familiar administrando seus próprios conflitos pessoais, seus pecados pessoais, pois ele tinha fugido da presença de seu pai, de sua mãe, de seu irmão Isaú com base numa história construída sobre o engano, sobre a traição, sobre a mentira. E ali estava ele tentando construir a sua família. E porque ele amava muito mais a Raquel, então ele dava mais atenção a José e a Benjamin do que aos demais filhos que haviam vindo de Lia e também da serva de Raquel e da serva de Lia. O fato é que ele tinha 12 filhos e ficava claro que ele dava muito mais atenção a uns do que aos outros. Nós, eu também venho de uma família grande, meus pais tiveram 12 filhos e minha mãe costumava dizer eu sempre criei vocês todos igual, mas a gente sabia que não era bem assim. Tinha lá as suas preferências, meu pai tinha as suas preferências, minha mãe tinha as suas preferências. Embora isso nunca tenha causado nenhum grande mal entre nós, mas às vezes havia um desconforto e às vezes vinha, como minha mãe dizia, uma rilia entre os irmãos por causa desses tratamentos diferenciados. Além disso, havia nós mesmos que queríamos ganhar do nosso pai, da nossa mãe, a nossa própria atenção particular e preferencial. E isso acontece e pode acontecer em muitas famílias se os pais não forem sábios para lidar com esse problema. E no caso específico de Jacó e sua casa, ele teve que administrar um problemão quando tratando preferencialmente bem a seu filho José, o ódio, a amargura, a raiva e o desprezo crescia no coração dos seus outros filhos. E no final das contas, todos conhecem a história, José foi jogado dentro de uma cisterna e por fim vendido pelos próprios irmãos para ser escravo no Egito. O que a história do lado negativo de Jacó nos ensina é que o tratamento diferenciado do pai, do marido para com os seus filhos gera problemas. E que esses problemas, muitas vezes, já vêm de problemas no casamento que ele não soube administrar corretamente e que ele transportou instintivamente, intuitivamente para o seu próprio relacionamento com os seus filhos. Se Deus não age com misericórdia muitas vezes nas nossas vidas familiares e se nós não prestamos atenção nas tragédias bíblicas para tirarmos ensinamentos positivos para nós, nós correremos o risco de educarmos nossos filhos do mesmo jeito que alguns pais bíblicos educaram equivocadamente e colheram frutos negativos disso. Não. A palavra de Deus diz que tudo o que está escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. Então a Bíblia mostra claramente, sem floreio algum, os problemas familiares que aconteceram em muitas famílias bíblicas para que nós pudéssemos aplicar sobre esses problemas os ensinamentos bíblicos quando, porventura, eles começassem a aparecer nas nossas próprias experiências. E a história de Jacó com seu filho José e seus irmãos, ela mostra que a relação com os demais irmãos pode tornar-se explosiva se nós não formos mais justos, não formos mais benevolentes no nosso tratamento para com os nossos filhos, fugindo de certas preferências inadequadas entre eles. No entanto, a história de José e de seu pai, do ponto de vista de Deus, mostram para nós duas lições positivas importantes que nos ajudam a lidar com problemas de preferências nos relacionamentos entre irmãos e no relacionamento entre pais e filhos. Primeiro, que a sinceridade é tratada como arrogância e José não abandonou a sua sinceridade. Deixa eu corrigir aqui. Embora a sinceridade seja tratada como arrogância, José não abandonou a sinceridade, porque quando ele contava os seus sonhos não havia ali arrogância, era simplesmente aquela ingenuidade que lhe fazia isso. O que se tornou explosivo entre José e seus irmãos foi o tratamento exclusivista do seu pai para com ele, em detrimento dos demais irmãos. Isso azedou a relação dos irmãos, dos filhos de Jacó com seu irmão José. No entanto, a história de José deixou bem claro para nós que só Deus pode transformar o mal em bem. José aprendeu a ver o cuidado de Deus na resolução dos problemas familiares e ele usou da ferramenta do perdão para poder colocar a um fim, colocar qualquer tipo de fim aos conflitos, às precauções e aos cuidados que uns irmãos tinham com os outros dentro da relação familiar. Ele, porque amava a Deus, perdoou prontamente e ele perdoou porque Deus abençoou e corrigiu tudo o que estava errado no final. Nós podemos ter experiência de que as relações entre pais e filhos, irmãos e irmãs dentro de uma família podem, sim, melhorar quando Deus coloca a sua mão de perdão e de reconciliação entre os nossos relacionamentos. Uma outra família que me chama a atenção é a família de Saúl e o seu relacionamento entre ele e seu filho, Jônatas, lá em 1 Samuel 19, 20 e 23. Ora, a Bíblia mostra para nós que os princípios errados dos pais devem ser negados pelos filhos. Saúl era um homem inconstante, era um homem que tentava tirar lucro da palavra de Deus para si mesmo, procurava fazer fama em cima dos mandamentos que Deus ordenava que ele fizesse, que obedecia a palavra de Deus mais ou menos e queria ser honrado por Deus mesmo assim. No entanto, ele tem um filho que é um homem crente. Jônatas é um dos homens mais crentes do Antigo Testamento e a Bíblia trata dele, interessante, especialmente na sua condição de filho e herdeiro do rei. Jônatas é tratado na escritura como um filho que honra o pai, mesmo levando em conta os defeitos de caráter do pai. Jônatas era muito consciente dos erros do seu pai, quando você vê a história dele você percebe isso, mas mesmo assim ele não o desonra. O grande problema que havia entre Saúl e Jônatas era a amizade que Jônatas desenvolveu com Davi, que Saúl sabia que seria o novo rei de Israel, mas que ele não queria aceitar a vontade de Deus para sua vida. Saúl queria matar Davi, enquanto Jônatas reconheceu e percebeu que Davi seria o rei e ele disse, eu serei o segundo depois de você, 1 Samuel capítulo 21 e capítulo 23, ele diz isso para Davi. O que me impressiona em Jônatas é o seu caráter cristão, mesmo sendo um jovem, que tendo que administrar uma questão difícil, o ódio do seu pai pelo seu melhor amigo, ele procurou honrar os dois sem cometer erros com nenhum dos dois. Capítulo 19 de 1 Samuel, ele promete a Davi que vai defendê-lo perante o seu pai. Capítulo 2 de 2 Samuel, Jônatas morre no campo de batalha ao lado do seu pai, honrando aquele que ele deveria honrar sempre. Então Jônatas nos ensina, na questão do relacionamento pais e filho, olhando da perspectiva do filho, não cobiçar a herança dos pais, mas servir a Deus em primeiro lugar. Jônatas era o filho do rei e tinha direito ao trono, mas ele não cobiçou o trono, ele abriu mão do trono por amor a Davi e por reconhecer acima disso a vontade de Deus para sua vida. Jônatas nos ensina, a palavra de Deus nos ensina através do exemplo de Jônatas, que é filho, que construir um relacionamento seguro com Deus, mesmo quando os pais falham, deve ser ensinado aos nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a crer e a confiar em Deus em primeiro lugar. E apesar de Saúl ter errado tanto, seu filho foi um homem crente na presença de Deus, o que não aconteceu com Mikau. Saúl tentou estragar a vida de Jônatas, querendo dominar e administrar as amizades dele. E Jônatas não permitiu, mesmo sem desonrar o seu pai. No entanto, Saúl azedou a vida de Mikau quando ofereceu a Davi como esposa para ver se os filisteus o matariam no campo de batalhas. E depois, quando Davi foge do palácio porque Saúl queria matá-lo, imediatamente Saúl toma sua filha casada com seu desafeto e a entrega para viver maritalmente com outro homem. Isso azedou a vida de Mikau porque quando Davi volta para o palácio e exige a devolução de Mikau para continuar sendo a sua esposa, nem ele e nem Mikau já eram mais a mesma pessoa. Ela estava vivendo uma vida até boa com Pauti, um outro servo de Saúl. E Davi volta para casa não mais como esposo único de Mikau, mas ele agora tem mais quatro esposas e Mikau vira quinta e depois ele ainda vai arrumar mais. Ele se tornou um polígamo e isso lhe trouxe muitos problemas familiares na sua vida com seus filhos e no seu relacionamento com Deus. Jônatas, ele não permitiu que os erros do seu pai estragassem a sua vida. Mikau permitiu que os erros do seu pai estragassem a sua vida. E aí a gente tem que levar em conta a condição de homem e de mulher na diferenciação que havia entre os dois no Antigo Testamento. Saúl achava que podia usar da vida da sua filha como se ela fosse um objeto e ao fazê-lo ele estragou a vida dela, estragou o seu casamento e estragou o seu relacionamento com a própria filha. Essa história de Saúl e as suas intromissões na vida dos filhos devem ensinar para os pais a tomar cuidado quando querem controlar todas as decisões dos seus filhos. as boas e as ruins e às vezes acaba confundindo as boas com as ruins e vira uma coisa complicada de administrar na relação com os filhos. Por outro lado, isso também ensina para os filhos que não devem dar ouvidos aos erros dos pais, mas também não devem abandonar os seus pais porque muitas vezes eles erram consigo. Jônatas morreu ao lado do seu pai no campo de batalha. como que a gente resolve essas coisas? Construindo os nossos relacionamentos com os nossos pais e com os nossos amigos com base nas escrituras sagradas, com base na palavra de Deus. E isso aconteceu entre Davi e Jônatas e os dois tiveram uma amizade que durou até para depois da morte de Jônatas porque Davi vai assumir o seu filho Nefibosete para cuidar dele. Então, ciúmes com os amigos dos filhos podem ser frutos de inseguranças pessoais na vida dos pais, na vida do pai ou marido. Lidamos corretamente com os ciúmes dos nossos pais quando o nosso relacionamento com eles e com os nossos amigos são baseados na verdade, na sinceridade, tanto com os pais quanto com os nossos amigos. E a mesma coisa na relação dos pais com os filhos. Um outro exemplo que eu gostaria de chamar a atenção e meditar um pouco é Davi e Absalão. Absalão é filho da quinta, sexta esposa de Davi, uma mulher chamada Agite. E a relação de Davi com Absalão se torna complicada quando outro filho de Davi, chamado Aminon, estupra a sua própria irmã, chamada Tamar, irmã de Absalão. Absalão vinga a irmã matando Aminon. E ele é expulso da presença de Davi e vai morar com seu avô, que não gostava muito de Davi, um certo Talmai. E ele fica lá dois anos. Depois, Joab articula a volta de Absalão para Jerusalém e ele volta para Jerusalém e Davi simplesmente o manda morar do outro lado da cidade e fica mais três anos sem ver Absalão. Por fim, Absalão pede para serviço por Davi. Davi recebe o seu filho e não dá uma bronca, não chama ele de assassino, não lhe disciplina, não faz nada, lhe dá um beijo e manda ele embora para casa. E ele então planta no coração do seu filho uma bomba ódio, que vai ficar ali sendo preparada durante mais dois anos na vida de Absalão, quando então ele se rebela contra Davi e lhe der uma rebelião contra o trono. Está narrado a partir de 2 Samuel 13 até capítulo 15 e 16. O pecado não tratado corretamente impede a construção de relacionamentos saudáveis e honestos com os nossos filhos. Davi tinha pecados que lhe atrapalharam a vida conjugal e a vida paternal. Por outro lado, pensando no caso de Absalão, Absalão cobiçou o trono que Deus havia prometido o que seria de Salomão, que era filho de Batseba, o segundo filho de Batseba. Então, como que nós lidamos com as nossas críticas aos nossos pais? A história triste de Absalão nos mostra que é preciso tentar ser compreensível e buscar refúgio em Deus, não em relacionamentos errados. O que Absalão fez foi errado e ele sofreu as consequências disso. Ele proclamou e arquitetou rebelião contra o seu próprio pai, saindo para a porta da cidade e criticando o pai diante daqueles que tinham causas para ser julgadas por Davi, seu pai, que era o rei. Criticar aos pais é desonrá-los. Jônatas tinha tudo para criticar Saúl e não o fez. Absalão tinha tudo para ser um homem feliz e tranquilo e ele preferiu descontar o pai os seus pecados, os seus erros paternais, por não lidar adequadamente com os pecados dos seus irmãos e o seu próprio. O fato de nossos pais serem pecadores e os pais nem sempre estão atentos a isso nos mostra que nós temos que tomar muito cuidado porque pecados não tratados ou tratados de forma errada no seio familiar viram bombas, plantam rebeldia e depois nós podemos colher inimizade entre pais e filhos e a palavra de Deus diz que temos que plantar o perdão nesse local. Indo para o Novo Testamento, um outro exemplo de pai e filho que nos chama a atenção é o pai da parábola do filho pródigo. Olhando para aquela parábola como uma história possível, porque uma parábola fala de uma história que poderia ter acontecido, não somente uma história inventada, ela conta da história de um pai piedoso que educa os seus filhos no caminho de Deus e na parábola o pai representa o próprio Deus na sua relação para conosco e o filho mais novo então cobiça os bens do pai e pede a herança antes do pai morrer. Isso foi uma desonra muito grande, pedir a herança antes do pai morrer era como se ele estivesse dizendo pai, o senhor já está com o pé na cova, para mim o senhor já está morto, me dá a minha herança. Eu quero viver a vida. E a palavra de Deus diz que o pai repartiu a herança e um detalhe que nem sempre nós percebemos é que quando o pai repartiu a herança, o texto de Lucas 15 diz que ele repartiu-lhes a herança. Ele deu a parte do filho mais velho e ele deu a parte do filho mais novo. E para quem não sabe, a parte do filho mais velho era a metade de tudo e o filho mais novo ele só tinha 25% porque os outros 25% eram da esposa. Então ele pegou seus 25% da herança e foi embora. E aquela história, depois os irmãos conhecem, o filho se arrepende e volta para casa e o pai tem que administrar não somente o perdão para com o filho mais novo como também o perdão e a reconciliação para com o filho mais velho e do filho mais velho para o filho mais novo. A história da parábola do filho pródigo nos ensina para as nossas vidas familiares nesse mês de maio, que é o mês do lar, que rejeitar os ensinos corretos dos pais gera morte no pecado para os filhos. Não ouvir os conselhos dos nossos pais, especialmente os conselhos sábios, atraem a ira de Deus e o castigo de Deus sobre nós porque a Bíblia diz que Deus mandou que nós honrássemos a pai e mãe na presença dele. É um dos mandamentos das tábuas da lei. Agora, não pode também passar despercebidos que na história do filho pródigo ou do pai esperançoso, que é um título melhor para aquela parábola, o texto mostra na história que Jesus nos conta que os dois erraram, porque o filho mais novo vai e gasta tudo e estraga a sua vida lá longe. E o filho mais velho fica em casa regando um ressentimento e acumulando frases e fotos e fatos na sua memória que desabonavam o seu pai no seu próprio coração. E paulatinamente o filho mais velho, que continuou trabalhando e honrando o pai em tudo aquilo que fazia, perdeu o seu contato com o pai no seu próprio coração e se perdeu dentro de si mesmo porque ele passou a olhar o pai não mais como o pai e sim como o patrão. E aí o pai tem que lidar com o pecado dos dois. O mais novo desonrou o pai, quebrando o quarto mandamento, e abusou da intimidade do pai. E o mais velho tratou o pai como se fosse um patrão em função das mágoas e do ressentimento com o irmão, porque não havia entendido por que o pai permitiu o irmão mais novo sair de casa. E aí a palavra de Deus mostra que o amor seguro do pai gerou perdão, reconciliação e comunhão na família. Perdão para o mais moço, reconciliação para o mais velho. A história do filho pródigo é linda, especialmente para aqueles pais que têm filhos que abandonaram o evangelho, que são pais que estão na igreja, presbíteros, diáconos, líderes, e veem seus filhos, nem todos eles, permanecendo na fé, mas abandonando a fé no meio do caminho. É claro que pode haver erros dos pais nessa história toda, mas uma coisa que nós deixamos de perceber é que nem todos os erros na educação familiar são os pais que cometem. Filhos também são pecadores. Filhos também deixam de crer. Filhos também abandonam a verdade. Filhos também não ouvem os bons conselhos de muitos pais. E por causa disso, muitos pais não deveriam carregar toda a culpa pelo afastamento dos filhos da fé. Alguns sim, porque erraram com os filhos na disciplina, no ensinamento, na educação, não fizeram culto doméstico. Essas coisas todas não oraram com os filhos, não oraram pelos filhos adequadamente. Ou deram um mau exemplo. No entanto, nem todos os pais são assim. E nem todos os pais são assim o tempo todo. Não, nós erramos, mas também acertamos. E nossos filhos, eles erram e também acertam. E é importante nós entendermos que o amor de Deus nos dá esperança. A parábola do filho pródigo, ela traz consolo e esperança de que os nossos filhos que se afastaram para longe de casa ou se perderam dentro de casa podem, por causa do amor firme, perseverante, não abandonado, voltarem não só para casa, mas voltarem principalmente para Deus. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse mês do lar. Vocês que têm filhos que lhes dão trabalho, então olhem por eles. Dê-lhes o bom testemunho. Continuem lhes oferecendo o exemplo da paternidade cristã, da compreensão, da oração, da fidelidade, da piedade e da perseverança na palavra de Deus para que os seus filhos voltem para casa ou dentro de casa mais perdidos sejam despertados pela boa vontade de Deus para com a sua salvação. E preguem o evangelho na sua vida e na sua fala. E eu quero terminar essa meditação dizendo o seguinte, A melhor maneira de construir bons relacionamentos com os nossos pais e com os nossos filhos é amando-os, honrando-os, de acordo com as escrituras. Os resultados sempre são positivos. Deus prometeu abençoar a aplicação da sua palavra na vida das famílias. E assim, leve a sua família, você que é pai, marido, chefe de casa, para a igreja. Seja exemplo. Ore por seus filhos, ore com eles e conduza-os no caminho de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Amém. Até mais.